Atenção Ei, amanhã fica Espalhando seus filhos no mundo Esse bando tão profundo Que desperta no segundo Quando alegre a caminhar Tantas estrelas a brilhar ao léu Não é brinquedo de Isabel Enxingue e ferretina Uma força que domina Uma luz que vence a terra Eu disse, oiá Iê, ô Da raiz A broma dela Iê, ô És o que é no Tecine e Mandela Eu disse, oiá Iê, ô Da raiz A broma dela Iê, ô És o que é no Tecine e Mandela Negras Pedras preciosas Chega um barco a remar E essa gente tão formosa Essa gente tão formosa Toda a frosa Ilumina meu cantar Que louco Um canto livre em mim Oh Valeu Zexê Filho de Zambi Ah Filho de Mãe Filho de Mãe Preta Neto de Orba Fantageando o mundo Exaltando os orixás Filho de Mãe Preta Neto de Orba Fantageando o mundo Exaltando os orixás A Cupro Baluayê A Cupro Baluayê A Cupro Baluayê A Cupro Baluayê Bem, bajarei A for hardcore do machete A ferocicando é verdade A Cupro Baluayê A Cupro Baluayê A Cupro Cibaluayê Bem, bajarei A per facileiva lueffective Ei, Maia Pizarro, espalhando seus filhos no mundo Esse bando tão profundo, que despertando de mundo Quanto alegre a caminhar, cantar em selas a brilhar arrel Não é ninguém do Isabel Que se diga, que será uma força que domina Uma luz que vem do céu Oi a errou, da raiz da porra dela Oi a errou, é zumbi, é no peito em rimandela Oi a errou, da raiz da porra dela Oi a errou, é zumbi, é no peito em rimandela Amém, 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 amém